Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Tardo sofrer Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo estão Terei vitória Vem na glória Vem na glória O meu Jesus Que vivo está Vem na glória Vem na glória Vem na glória Vem na glória Mas eu pensei Vem na glória Eu sei